Filho, eu vi você chorando E até se lamentando, achando que era o fim Mas eu estava no seu quarto Quando você clamou, chamando por mim As lutas não estão sendo fáceis E essa tempestade que não quer passar Mas eu quero te dizer que essa guerra eu já venci Eu sempre te ouvi Já mandei o consolo pra sua alma Não desista agora, filho tenha calma Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais A dor e o desespero não vão te matar Vai te fortalecer, pode acreditar Só espere um pouco mais Meu filho, que essa luta vai passar As lutas não estão sendo fáceis E essa tempestade que não quer passar Mas eu quero te dizer que essa guerra eu já venci E eu sempre te ouvi Já mandei o consolo pra sua alma Não desista agora, filho tenha calma Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais A dor e o desespero não vão te matar Vai te fortalecer, pode acreditar Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais Meu filho, que essa luta vai passar Você não vai morrer, você não vai parar Se eu estou contigo é só acreditar Fica firme, não desista Nunca pare de lutar Fica firme e persista Nunca pare de lutar Fica firme, não desista Eu vou te levantar Fica firme e persista A sua hora vai chegar Já mandei o consolo pra sua alma Não desista agora, filho tenha calma Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais A dor e o desespero não vão te matar Vai te fortalecer Você pode acreditar Só espere um pouco mais Só espere um pouco mais Meu filho, que essa luta vai passar 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 A CIDADE NO BRASIL